Tosso, todo mundo tossindo. Ha, 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 ha! Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela Chega, mamãe! Na lua prateada se escondeu E só dourado apareceu Amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei e acordei pensando nela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela E ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Wow. Yeah. Tchau, tchau. 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 It's actually just like dead skin pretty much. It's like barely... Pretty well rested. Oh, my God. Is it good? No. It never lies. This is a sick party, Larrant. Okay, left to 120 for vectors, left to 17,000. I don't know if I'm going to put a trap in the corner. Oh, my God. Oh. Oh. You did it! You did it! Come on! Oh. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? Tchau. 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 You think you're ugly? You ought to see Justin Binney. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?